E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 é top 10 MCs todo dia, vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, então bora lá reagir às batalhas. E o seu parceiro também que tá do seu lado, e sua parceira também que colou do lado, porque essa batalha é de puxar, tomar simofaco pra rimar um aliado, cê já entendeu? Na primeira puxamos o Yangui, na segunda puxamos o Bigão, agora nós vamos puxar os 4 do coiteto, só que não vai puxar pro caixão. Então puxa no caixão, sinceramente eu te mato em um segundo, puxa pro caixão, puxa na improvisação, só que eu passo o cristal e te mato no submundo. O bicho é do The Box, no time, eu te mato lá na skyline, cê não entende The Box, de rima, de foe, nem de questline, então fica na sua, que hoje eu te mostro, eu sou rua, por isso que acho legal, nosso The Box é rock boboa, perdi no começo e ganhei no final, ó que engraçado, por isso que ligado, ó, sabe que agora cê se agride, esse trio é só rock boboa. Nocauteamos Apollo Creed. Na verdade eu sou Apollo Creed, eu sou campeão, vai ser ganhando tudo, ganhou primeiro, só que perderam primeiro, na verdade é o perdedor sortudo, agora mano que cê vai morrer, eu te matei, eu vindo essa base, é que mano eu perdi pra ganhar, é que tudo nessa vida são fases. Tudo nessa vida são fases, só que camarada, eu rimo aqui na ação, então me responde quando que você vai ter uma fase boa no quesito de que são, porque esse mano, o nego, eu te deixo no chão, hoje eu vou matar os quatro arrombado, Olha o quarteto favorito do Barrala, deixa eles ganharem hoje, pra não ser igual no passado. Quando ele tá no mesmo time, você não falou nada com nada, você deveria esperar a data do evento chegar, aí sim você lançava decorada, desse jeito aí não dá, porque sinceramente esse cara tá estranho, ele falou sobre ganhar, sobre perder, porque eu sou tipo um burro FK, tem perdas e ganhos. Perdas e ganhos, mas sinceramente você é lorota, pra mim você não é perdas e ganhos, aqui nesse trio é somente derrota, por isso tá perdido, não entende? Apolo Creed, mas rimou até amanhã, mas não importa, ainda tem o traço indígena, então cês vão tomar no queixo do botão. Aí, ele quer rouca com a Ragnarok, que ele foi logo carregado, qual é o ingresso que você comprou na Ragnarok, pra você assistir a batalha lá do palco? Fala pra mim, ô arrombado, porque era aquela porra você não rimou, você é o rock, eu sou Apolo Creed, tudo que vocês sabem foi eu que te ensinou. Aí, fui eu que te ensinou, sinceramente, mas é isso que você falou, ele é o Basque, fui eu que te ensinou, e quem foi que tinha ensinado a conjuga o professor? Eu não tô entendendo, por isso cê tá perdendo, tá ligando na batalha que você é tão culpado, ganhou o Ragnarok, foi do ano passado, esse ano é barragem, tem ganhado o meu barco. Cê ganhou um lápis, e de verdade, isso aqui foi carregado, é, não tem JT pra te carregar igual ano passado, ele falou, conjuga o professor, é de verdade pra mim ser otário, e você pode enrar o português e acerta na aula de povos originários. É, originário, só que esse cara passa mal, porque ele ao dar ele falou de originário, mas quem deram o verso dele fez essa algo original, já que ele tomou um pau, ele perdeu pro pleno, cê tá entendendo que minha rima é em brasa, qualquer ingresso que comprou pra lá de lá do palco, pergunta isso pro troféu que tá guardado na minha casa. Aê, 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 se eu falo adicção, eu admito meu irmão Croi, nós não temos alguma, mas não entendo esses caras que tem uma adicção, e mesmo assim eles não conseguem falar porra nenhuma, não conseguem acertar uma rima, e é por isso que eu odeio esses arrombados, é claro que minha adicção é falhada, o melhor jogador do jogo tem que ser nerfado. Não é nervado, é lesionado, sua adicção falha igual a sua zima, por isso mesmo que já não importa, você não consegue elevar bem pra cima, sua adicção tá falhando, e o que você tá mandando também, sem adicção e sem sua informação não tem como acertar na minha frente, harem. Eita, palmas, 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 palmas. É, você ainda tá entre as estrelas, só que você mirou na lua, então já atire, porque é fácil. Você fala que você tá entre as estrelas, já que a rima não é sua, e roubou o verso do Amiri, falou até da perna, mas minha rima é eterna, contra mim você se ferra na improvisação, porque do uma bicuda você vai pra estratosfera, um passo maior que a perna, um soco maior que a mão. Um soco maior que a mão, afobado na improvisação, por isso deu passo maior que a perna, arruma seu caixão, fez referência, isso é improvisação, referências pra referência, assim se faz uma constelação. Na constelação, eu trago as três marias, três mistrela e três rima pra fazer as três poesias, por isso tá perdido, e você se fudeu, você quer acertar na lua, porra desse seu emelo. A vítima é menos essa ideia, eu não cumprido, o que não pode é sua boca ser maior que seu ouvido, sinceramente, não tá entendendo, eu não ligo pra nada, eu tô de fone, não pode, sou desfudendo. É, não tem, não entendi, nego, você tá impedido, não pode a boca ser maior do que o ouvido, só que a minha é, você é um filho da puta, boca maior do que o ouvido, porque que eu grito que você não escuta? Grita, ouvi, não escuta, eu vou falar, é aquilo, quem cala a boca consegue melhor escutar, mas acho que não vai entender, né? Tá suave, irmão, essa que é improvisada, eu sou matéria escura, você disse que é o universo, o universo no início não era nada. Não era nada, era o caos e do caos virou tudo, por isso que você não entende, pra isso não tem conteúdo, realmente, a boca não é maior do que o ouvido, mas a rima é nada, porque escutar é ouro e o que eu tô falando é prata. Fechou, que fechou, de bate palma aí pra mim. São pensando pesado, bala e bibi que marque de dupla, mas aí pra batéia da norte eu dou boa noite e eu peço desculpa, porque eu acho que eu falei no discernimento, no envolvimento, falaram pra eu chamar o desafio e eu chamei o aquecimento, isso daí que não dá, hoje eu vou passar por cima, fazendo rima, e a galera vai até jogar, como se fosse uma adrenalina, tá comigo em frente a grelhotina, Então experimenta a autoestima, que eu distribuo na sua dose, como se fosse um soco de dopamina. Eu não preciso dessa dopamina, é porque o W tem um dom com a rima, cê não entendeu, eu não sou tempestade, mas faz chover porque eu tenho dom com o clima, ele começa pedindo desculpa, é por isso que eu trago a recompensa, eu começo matando essa dupla, não peço desculpa, só peço licença, pra chegar e parar, sair, eu trago o meu frio, esse é o argumento, ele quer nos diminuir e falar que a gente é só aquecimento, de fato é aquecimento, pois aqui eu não fico a coito, aquecimento do bonde das maravilhas, vai fazer o quadradinho de oito? Demorou, 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 ah, 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 você fala merda pra caralho, por isso que cê rima nada, e agora na batalha cê tá off, quando ele faz quadradinho de oito é quando ele faz quatro por quatro nas suas estrofes, fica tranquilo com o que você fala, até porque aumenta a adrenalina, ele tinha falado até de dupla clima, só que quem faz isso geralmente dó pra mina. Eu entendo tudo o que você disse no improvisado, deve ser porque essas pessoas às vezes estão levando na vida uma carta de diabo, só que com certeza eu tô vivendo a minha vida no mesmo empate, pra que não morra mais o perfil e a gente consiga matar os maníacos do pipe. Não entendi a rima que cê fez, e agora eu rimo na minha vez, o quadradinho é de oito vezes dois, porque hoje eu mato os dezesseis, os dezesseis que não chave, é por isso que agora é o rap, não conhece o quadrado do quatro por quatro, não é bonde, essa porra é bumbeque. Essa forma é bumbeque, eu sei, e por isso que eu finalizei, dessa forma que eu mato os dois, nessa rima hoje eu me torno rei, eu não preciso soltar nenhuma mina, por isso que eu vou rimando pra galera, eu não preciso de boa noite, ciderela, pra mostrar pra bela que eu não sou uma fera. Eu entendi, aqui nesse caminho, mas geralmente quem faz esse bagulho errado nas batalhas não chega no sapatinho, é, sabe do que eu tô falando agora amigo, sabe por que na batalha cê não tem a ginga, não adianta a crítica maníaco do parque, no Halloween tá vestido de coringa. Eu não tava nem vestido disso, por isso que agora não rimando, tô de frente, tô sempre de amarelo, com uma caça preta e você olhando, guarda a cara, próprio que quer de, isso que eu digo, não pense que eu sou um cara que nem é notável, porque da onde eu vim, não chorei pelo cai, não chorei por não tão super herói da Marvel. Ei, bate palma minha família! Eu tô rimando nesse beat, por isso eu tenho dó, eu sei que a batalha é de trio, não é dizendo que eu sou o melhor, mas macho trans, coelho, parceiro com uma bala só, tipo Matrix, cê sabe que essa porra agora vai te dar uma batalha. Uma vitória que cê vai pagar do Pix, por isso que cê não vai sair Felix, homem sinto tipo Neo, bate lá na Netflix. É, você pode ser o Neo lá do Matrix, só que você é o infeliz por isso, você não inova. O engraçado é que se pega a tradução, cê vê o rima como Neo, mas não manda uma rima nova. Então eu entendo, nega, não me enredo, sabe que eu já vou rimando aqui. E, plenos antes fosse um MC ruim, cê quer matar três coelhos, só que eu tenho a bom forte. Fica de Matrix desse jeito mesmo, cê tá ligado que ei, os mano sempre poisa. Na verdade, mano, ele dizia de baile, enquanto os MC só diziam de falas invejosas. Isso daqui é tipo Matrix, cê não entendeu que agora eu falo pra tu. É o Matrix, vai ter a hora da escolha, na hora de chamar pro quarto, então eu chamo a pílula azul. Pílula azul, mas sinceramente, você escolheu vermelho e é covarde. Isso é Matrix, só que isso não é filme, então que lua, vê se você acorda pra realidade. Porque você tá dormindo, tá perdido. E agora a escolha não é sua, tem pílula azul e tem a pílula vermelha. E eu escolhi todas as cores, minha pílula é a rua. Sinceramente, antes eu nem acreditava em fazer rima. Porque eu vim de um lugar que era muito diferente, não com a realidade, era as esquina. E hoje em dia, com certeza, eu me emponho, fazendo um verso que nunca vai ser mais doio. Eu acordei para a minha realidade, eu tô dentro da batalha e tô vivendo o meu sonho. Tá vivendo o sonho, sem maldade, mano, agora eu mostro o quanto você foi sequela. É engraçado falar de Matrix, pílulas e realidade, se você toma pílulas pra evitar ela. É diferente, irmão, eu penso diferente. Tá ligado, irmão, que eu rimo como mágica. É tipo o mundo de Matrix com o celular na mão, ou seja, a revolução das máquinas. Nesse vídeo eu sempre jogo, eu faço essa parada, por isso que eu desempolgo e me empolgo. Eu lembro do verso do Sunt, não sabe da minha vida, então não julgue por que que eu me drogo. Na batalha sabe desempolga, você perdeu o pioga. Na batalha você vai perceber, é um trio de alienígenas. Não manda rima nova, é rima nave, você perdeu o PCT. É isso, rapaziada. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, acabam de reagir aqui, 10 minutos de batalha de rima. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau.